Eu sei quem eu sou e eu saco a manipulação Ela quer tanto seu amor que lamberiu seu chão Ela só quer te dar prazer Eu exijo ser satisfeita enquanto eu não gozar do meu lado Você não deita e ela aceita Eu levanto o questionamento e seu ponto é só um ponto E eu tenho muito argumento, ela é a conta mais cara Uma noite de sorte, eu sou o prêmio da guerra Disponível só pro mais forte e ela é a novinha Eu sempre fui precoce e eu faço a minha Ela quer saber das suas postes e ela dá mole pros amigos E acha que ninguém tá vendo, eles também são meus amigos Eu já peguei há muito tempo E ela grita, liga, chora, diz que vai se matar Mas eu chapei na birita e fui pra SG rimar Liguei o bonde das amigas e falei pra conectar O bonde dos amigos que hoje nós vai zoar Mas olha que coisa esquisita, eu te digo com sinceridade A gente era tão parecida antes de eu me amar de verdade Antes de eu entender que mora em mim o poder E pra eu ser feliz e completa, aí eu não preciso de você Porque amor não é contrato, meu bem, ninguém se deve nada E eu não sou gado, não sou lote, eu não sou posse pra viver cercada Parece até piada Toda vez que eu discordo, cê diz que eu tô errada Moço, esconde essa moça antes que ela que me ouça Porque senão, frase após frase, a gente passa de fase vacilão Melhor que Mari e Luigi, é duas princesas que vão matar o chefão Mina, chega de briga e intriga, eu quero ser sua amiga Vem comigo de verdade, desfrutar da maravilha que é a sororidade Cê vai chegar pra ele sorrindo, que lindo Percebeu que ele não é nem um prêmio Nós não tamo competindo Amor não é contrato, meu bem, ninguém se deve nada E mulher negada não é lote, não é posse pra viver cercada Parece até piada Toda vez que nós discorda, cês diz que nós tá errada A sua parte, gente